Fala galera, aqui é Daniel Lopa começando mais um estudo do relatório COT e esse estudo vai ser para o par de moedas USDCAD antes de mais nada eu quero te mostrar aqui o nosso site se você estiver procurando aí treinamento, nós temos aqui um treinamento fantástico treinamento avançado Forex Consultor Expert BR, é um treinamento gratuito nós já temos aí mais de 100 módulos nesse treinamento com ferramentas exclusivas para quem faz aí treinamento e também VPS grátis você tem aí bastante benefícios se começar a fazer esse treinamento um treinamento gratuito e não é só porque o treinamento é gratuito que não tem qualidade um treinamento com bastante qualidade, com bastante conteúdo e com muitas ferramentas para você utilizar, ferramentas gratuitas tá certo? bom, vamos lá então começar o nosso estudo pela nossa planilha do relatório COT bom, o canadense aqui nós tivemos uma diminuição das posições líquidas dos vendedores e dos compradores quem diminuiu mais as posições líquidas foram os compradores diminuíram 16% enquanto os vendedores diminuíram apenas 6% tivemos também uma diminuição do volume de 9% e aqui nós temos também um viés de baixa de 77% na ponta dos vendedores tá certo? vamos dar uma olhada aqui então no nosso gráfico de linhas aqui do relatório COT desde o dia 26 de março desde o dia 26 de março que ele começou uma subida deu uma estabilizada aqui de uma semana para outra depois teve um pico aqui, um aumento de volume aqui das posições líquidas onde que ele fez esse rompimento dessa região aqui que poderia ser uma região de resistência então nessa semana aqui foi a semana que mais teve aumento na semana do dia 16 de abril certo? onde que ele teve um aumento aí de 78.100 posições líquidas agora ele vem fazendo uma correção na semana retrasada então ele teve uma diminuição das posições líquidas e essa semana ainda diminuiu um pouco mais foi para 75.694 posições líquidas mas o nosso indicador de barras aqui ele ainda continua apontando para cima sinalizando que o SDCAD pode ter uma movimentação de alta tá legal? ele está se mantendo aqui nesse nível nessa região aqui praticamente lateral até que aconteça algum algum fator econômico aí algum movimento aí do mercado para que ele reaja para algum lado então a gente precisa estar esperando estar atento a isso tá bom? vamos dar uma olhada lá no índice também para a gente poder identificar qual é o comportamento do índice do canadense aqui no índice do canadense então nós tivemos essa figura aqui marcada esse padrão aqui harmônico onde o alvo pode ser nessa região aqui do ponto D mas também dentro dessa figura nós encontramos aqui outra figura também outro padrão aqui que é uma cunha e o preço vem fazendo o rompimento dessa cunha para baixo o que pode estar sinalizando uma queda do canadense então ele continuando essa movimentação aqui a gente pode ter um cenário aí de baixa para o índice do canadense tá legal? isso vai ocasionar uma possível alta do USDCAD lembrando que nos estudos anteriores a gente comentou eu comentei sobre a queda do dólar para essa semana o dólar ele teve aí uma influência também pelo paywall e o dólar está fazendo uma correção de toda alta que ele teve agora ele vem fazendo uma correção eu vejo como ele fazendo um pullback então é possível que o USDCAD fique acumulando na região onde ele está tá legal? então vamos dar uma olhada lá na nossa plataforma de negociação então aqui na nossa plataforma de negociação nós vemos aí nitidamente que o USDCAD está numa tendência de alta bem bacana essa tendência aí está gerando oportunidades aí na ponta compradora nós temos aqui também favorável o swap olha só o swap para quem está comprado a longo prazo quem se posicionou aqui embaixo nessas regiões aqui de acumulação quem pegou essa correção aqui acabou comprando nessa região aqui e está posicionado legal mantém as posições enquanto ele tiver nessa tendência de alta porque você está ganhando swap você está ganhando aí aproximadamente 90 centavos aí por cada lote cheio tá? do canadense nada mal né? então quanto mais tempo você ficar posicionado na ponta compradora do USDCAD mais você vai ganhar certo? então nós temos ele voltando para essa região aqui das médias móveis isso aqui por influência do dólar tá? porque o dólar começou a cair então como o dólar aqui é a moeda a moeda base do USDCAD então ele vem voltando tá? ele pode até voltar para essas regiões aqui tá? é possível que ele faça essa movimentação aqui e fique acumulando até porque nós temos também o índice dando sinal o índice do canadense dando o sinal de que pode cair então nós vamos ter aqui nessa semana os dois caindo né? consequentemente há uma grande probabilidade dele ficar acumulando nessa região aqui para depois voltar a subir voltar na tendência tá? o USDCAD continua na tendência de alta então é a prioridade então para trades de longo prazo swing trade é na ponta compradora até porque também nós temos o swap favorecendo tá certo? nada impede então que você faça né? day trade aqui na ponta vendedora também aproveitando né? alguma possível correção né? do canadense tá certo? bom galera eu vou ficando por aqui então espero que esse vídeo tenha te ajudado né? até a próxima então tchau